Fruto de mais um investimento na educação com recursos financeiros provenientes da arrecadação própria do município, a obra de reconstrução da Escola Municipal Edgar Borges Montenegro, no bairro Farol, está em andamento desde o mês de abril, quando foi assinada a ordem de serviço com tal finalidade. Na manhã desta sexta-feira, 23 de junho, o prefeito Gustavo Soares, acompanhado de secretários e alguns vereadores da sua base de apoio, esteve visitando a escola. Sexta-feira ainda tem São João e nós estamos visitando uma das obras, acredito, na educação, apesar de todo o investimento que está fazendo na modernização elétrica das grandes escolas, mas aqui, sem dúvida nenhuma, é um grande investimento que vai trazer um benefício ímpar para a cidade do Açú e para os moradores aqui da Redondeza. Depois que a obra for concluída, a unidade de ensino, que tem quase meio século de história, poderá aumentar a quantidade de alunos, passando dos atuais 230 para 500. Importante a reforma que está acontecendo aqui, até pela própria ampliação do número de vagas. E estávamos aqui conversando com o Alberto e até anos que a gente pode agregar mais pelo montante que foi investido, mais de R$ 1,2 milhão com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Açú, além da quadra aqui do Farol. Mas eu estou impressionado com que ficou praticamente nada da antiga estrutura, fazendo com que isso aqui, não tenha dúvida, seja uma das escolas que vai ficar mais moderna na cidade do Açú. A modernização vai ser completa na parte estrutural, elétrica. Então, realmente, eu estou impressionado, porque a gente só vê, né, quando está a estrutura já sendo montada, as paredes, do quanto a Prefeitura está investindo na educação do município, trazendo, sem dúvida nenhuma, a parte mais importante, que é educar com qualidade. Agora, com a estruturação, também já se faz a climatização das salas de aulas. Mas o mais importante é o cidadão açuense, vendo que, apesar do São João estar acontecendo, todo organizado, a Prefeitura não parou de fazer obras na cidade. E aqui é um exemplo muito fiel do que nós estamos pensando para a cidade do Açú. Modernização, educação, cultura, é isso que está acontecendo na nossa cidade.